É o piseiro, é o piseiro de paredão E vem dançar o meu piseiro E hoje vai ter vaquejada Meu carro tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro, vai ter cachaça Vai vaqueirinha, tudo uriçada Vai rebolando o bumbum, vai quicando vai Rebolando o bumbum, rebola neném Vai rebolando o bumbum, vai quicando vai E o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém Vai rebolando o bumbum e vai quicando vai Vai rebolando o bumbum, rebola neném Vai quicando o bumbum, vai quicando vai E o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém E vem dançar o meu piseiro E hoje vai ter vaquejada Meu carro tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro, vai ter cachaça Essa minha florejinha, tudo uriçada Vai rebolando o bumbum, vai quicando vai Rebolando o bumbum, vai quicando vai Rebolando o bumbum, rebola neném E o raqueiro tá na pista e hoje ele tá querendo mais Vou rebolando o bumbum, vai quicando vai Rebolando o bumbum, vai quicando vai Rebolando o bumbum, rebola neném E o raqueiro tá na pista e hoje ele tá querendo mais O raqueiro tá na pista e hoje ele tá querendo mais Vai pra bater no paredão Isso é quando eu matei Vai Felipe Piti Leveia no Aquitinet Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão O nada venceu na vida E o povo comendo Trabalhou com o que? Essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olefã Viajo desde Paris no outro Pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha tem olefã Tcharacaracaracaracaracaracaracar Vai! Vai! Ei! Não tem medo que eu tocarinho não Que eu to postar o seré Essa novinha Essa novinha agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olefãs Viajo desde Paris no outro Viajo desde Paris no outro Pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha tem olefãs Tcharacaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracarac Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora a distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Um acertei, produções Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora a distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem, vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Se elas encorreram menina Uooo 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 Deus gosta Na movimentação, a novinha tem o tom Lancei só pras faixas rosa Faz a jogadinha, morda na boquinha Faz a jogadinha, morda na boquinha Eu vou lançando a brava que aqui nós bota pressão Olha fizeram com pano, que é som de paredão Uma menina mais rapada, faixa rosa na sentada Rua vai sentar pro maloca, rebolando o rabetão Eu vou lançando a brava que aqui nós bota pressão Olha fizeram com pano, que é som de paredão Uma menina mais rapada, faixa rosa na sentada Rua vai sentar pro maloca, rebolando o rabetão Na movimentação, a novinha tem o tom Na movimentação, a novinha tem o tom Lancei só pras faixas rosa Faz a jogadinha, morda na boquinha Faz a jogadinha, morda na boquinha Internacional Muitas pratas Eu vou lançando a brava que aqui nós bota pressão Olha fizeram com pano, que é som de paredão Uma menina mais rapada, faixa rosa na sentada Rua vai sentar pro maloca, rebolando o rabetão Eu vou lançando a brava que aqui nós bota pressão Olha fizeram com pano, que é som de paredão A menina mais safada, passei a rosa na seta Ou vai sentar pro maluco, que pina no rabitão Na movimentação, a novinha tem o tom Na movimentação, a novinha tem o tom Lança e sobra as flechas rosas Faz a jogadinha, morda na boquinha Faz a jogadinha, morda na boquinha Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija, e o bebo se beija Diretamente de Cascavel, Ceará É minha pisada, um momento 9, 8, 6, 18, 15, 60 É o telefone do sucesso Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando o outro aí, vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já lhe pensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Sorteiro na noite, cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija, e o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja, e o bebo se beija E o bebo se beija Olha a batom de cereja, olha a batom de cereja, e o bebo se beija Olha a batom de cereja, e o bebo se beija Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando o outro aí, vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já lhe pensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Sorteiro na noite, cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija, e o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija, e o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija, e o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija, e o bebo se beija Chama no repertório, rapaz, a diferença é E o bebo se beija, e o bebo se beija Olha o piseiro mais gostoso do Brasil É pisadinho do roxo Falou, foi mal Te ligar fora do horário Não leve a mão Foi só forçado o hábito Aproveitando o que você atendeu Vem buscar as coisas que você esqueceu Aproveitar a viagem leva eu Volta pro seu amor Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei, mas quem nunca errou Vem amor, fazer amor Volta pro seu amor Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei, mas quem nunca errou Vem amor, fazer amor Alô, foi mal Te ligar fora do horário Não leve a mão Foi só forçado o hábito Pra aproveitar o que você atendeu Vem buscar as coisas que você esqueceu Aproveitar a viagem leva eu Volta pro seu amor Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei, mas quem nunca errou Vem amor, fazer amor Volta pro seu amor Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei, mas quem nunca errou Vem amor, fazer amor É pisadinho de luxo Olha o piseiro Olha meu parceiro e varrei nos acessórios Olha o sucesso É pisadinho de luxo, meu irmão Alô meu amigo Flávio, filmagem do campeonato portal Já não confere aí, já te confere aí É tanta cabeça ligada, as contas eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Alô DJ guardado, galera do Vaque Móvel Tamo junto Granda confere aí, já te confere aí É tanta cabeça ligada, as contas eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Só pra cima Paga pra cima, papai Isso é pisadinha de luxo Alô Júlio Dugas, Daniel Leca Tamo chegando por ali, meu irmão Cê é balões, cê é balões, cê é balões a pisadinha, papai Eu te conheci depois que a gente largou Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou todo esse ódio em mim? Agora eu tô aqui num bar com o Rutela Abrindo cerveja com dente, tentando passar pra frente Quem dera E você não me bloqueou, também para chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular, no noca tijolã Que fama na mensagem, faz de canção se eu ver mais um vídeo Sem eu, sem eu, sem eu, sem eu, sem feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular, no noca tijolã Que fama na mensagem, faz de canção se eu ver mais um vídeo Sem eu, sem eu, sem eu, sem eu, sem eu, sem eu, sem feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão É pra tocar no paredão Que sentimento é esse, menino? É pisadinho de longe Alô, Amanda, Insta Vídeo Eu nem preciso ser vidente, pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente, pra saber o que cê veio me buscar O amante deixa o coração fora do quarto Mas esse caso aí eu não dei conta Porque foi misturar o sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Vai me usando que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar E nem preciso ser vidente pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente pra saber o que cê veio me buscar O amante deixa o coração fora do quarto, mas esse caso aí eu não dei conta Porque fui misturar o sentimento com prazer em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitado até você me amar Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitado até você me amar Bora, paredão do cumpade, paredão das brilas do Maranhão Estorou, vai! Bora, rupiando o cumpade! Tchau! 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 E a minha frente Joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do piseiro chegou, rei do piseiro chegou Gabriel preto chegou, joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do piseiro chegou, rei do piseiro chegou Gabriel preto chegou, nasceu no interior A dancinha do momento, todo mundo gosta e todo mundo tá fazendo Nasceu no interior, a dancinha do momento, todo mundo gosta e todo mundo tá fazendo A mãozinha pra baixo, outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Tchau, 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 tchau Ô toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Ô toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do Piseiro chegou, Rei do Piseiro chegou Gabriel Freire chegou, joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do Piseiro chegou, Rei do Piseiro chegou Gabriel Freire chegou, nasceu no interior A dancinha do momento, todo mundo gosta e todo mundo tá fazendo Nasceu no interior, a dancinha do momento, todo mundo gosta e todo mundo tá fazendo Joga a mãozinho pra baixo, outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha A mãozinha pra baixo, outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Tchau Tchá, 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 ô toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Pra nós dançar A vaquejada começou e o paredão tocando Afina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O tour é grande, não importa, a gente chama da canhota Puxa o rabo, a mão em torta, adivinha quem ganhou Ô novinha, me escuta, sai logo desse empressado Monta aí no meu cavalo e vamo alivarei a boca Ô monta logo, vai, ô monta logo, vai Ô vai quicando rebolando no galope do papai Ô monta logo, vai Vai quicando rebolando no galope do papai A vaquejada começou e o paredão tocando Afina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O tour é grande, não importa, a gente chama da canhota Puxa o rabo, a mão em torta, adivinha quem ganhou Ô novinha, me escuta, sai logo desse empressado Monta aí no meu cavalo e vamo alivarei a boca Ô monta logo, vai, ô monta logo, vai Ô vai quicando rebolando no galope do papai Ô monta logo, vai Ô monta logo, vai Ô vai quicando rebolando no galope do papai Ô monta logo, vai Ô monta logo, vai Ô vai quicando rebolando no galope do papai Ô monta logo, vai Ô monta logo, vai Ô vai quicando rebolando no galope do papai Ô monta logo, vai Vai quicando rebolando no galope do papai Vai quicando rebolando no galope do papai Não confunda não! Isso é balões, isso é balões da pisazinha Chama, chama na bota, com bota! Já não confere aí, já te confere aí É tanta cabeça ligada, as contas eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Alô DJ guardado, galera do Vaque Móvel Tamo junto! Nada confere aí, já te confere aí É tanta cabeça ligada, as contas eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Que sentimento é esse, menino? É pisadinho de longe Alô Amanda, insta vídeo Eu nem preciso ser vidente Pra saber o que te faz chorar Eu nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê veio me buscar O amante deixa o coração fora do quarto Mas esse caso aí eu não dei conta Porque foi misturar o sentimento com o prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando que eu deixo Que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Vai me usando que eu deixo Que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Porque eu espero deitado até você me amar Vídeos musicais Vídeos musicais Bora, Will, que tamo junto Alô Amanda, divulgações Eu nem preciso ser vidente Pra saber o que te faz chorar Eu nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê veio me buscar O amante deixa o coração fora do quarto Mas esse caso aí eu não dei conta Porque foi misturar o sentimento com o prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando que eu deixo Que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Porque eu espero deitado até você me amar Vai me usando que eu deixo Que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Porque eu espero deitado até você me amar Bora, paredão do culpado E paredão das brilas do Maranhão Estorou, vai Bora, rupiando o góis Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Prevista a te fazer Gabriel Freitas Aumenta o paredão Paredão Mas tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer um plano Tá ligado, Gabriel Freitas Aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada Em cima do meu colchão Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito Que eu me amarro De quatro Eu jogo rabo Sequenciais Toma, toma Sequência De papo Babo De quatro Eu jogo rabos De quatro Eu jogo rabos De quatro Eu jogo rabo De quatro Eu jogo rabo De quatro Eu jogo rabo Sequência De tom Uma Sequência De papo Babo Eita, novinha Nesse papo Babo Me acabo Gabriel Freitas Mas tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado, Gabriel Freitas, aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada em cima do meu colchão Marca pra nós te ver, pode ser pra fazer Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo o rabo, sequência de trono, a toma Eu jogo o rabo, sequência de trono, a toma A sequência de trono, a toma A sequência de trono, a toma A plausível e trono, a sequência de trono de quatro Música Gabriel Freitas falando de amor Ei, brother, você vai enrolar ela até quando? Se tem sorte, ela não viu, só ela que tá amando Só te falou que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os plantos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os plantos do casório O cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Ei, brother, você vai enrolar ela até quando? Se tem sorte, que ela não viu, só ela que tá amando Só te falou que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os plantos do casório O cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, libera ela Libera ela Olha o repertório novo, meu irmão Pisadinha de luxo Assim ó Assim ó Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo A bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo A manhoso pedindo pra mim De tapar na tua cara Eu tô de saudade de te deixar louca De ver com essa boca chamada e safada No espelhado, nós dois suada Puxando em cabelo, uma tapa na raba Eu tô de saudade de te deixar louca De ver com essa boca chamada e safada No espelhado, nós dois suada Puxando em cabelo, uma tapa na raba Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo A bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo A manhoso pedindo pra mim De tapar na tua cara Eu tô de saudade de te deixar louca De ver com essa boca chamada e safada No espelhado, nós dois suada Puxando em cabelo, uma tapa na raba Eu tô de saudade de te deixar louca De ver com essa boca chamada e safada No espelhado, nós dois suada Puxando em cabelo, uma tapa na raba É pisadinha de luxo, irmão Tem que respeitar a pisadinha mais dançante do Brasil Sua música de verão O do Combo BR Que vibezinho é top, menino Eu tenho uma picape Ela é toda turbinada Quando liga o som Chega e estremece o chão Eu ando na cidade Curtindo o dia inteiro Eu sou um automotivo Ela é a sensação Eu tenho uma picape Ela é toda turbinada Quando liga o som Chega e estremece o chão Eu ando na cidade Curtindo o dia inteiro Eu sou um automotivo Ela é a sensação E joga a mão pra lá E joga a mão pra cá Me chama no piseiro Que a galera quer dançar E joga a mão pra lá E joga a mão pra cá No swing da minha banda Até o dia clarear E joga a mão pra lá Vida, 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 vida Chama no piseiro Que a galera quer dançar E joga a mão pra lá E joga a mão pra cá No swing da minha banda Até o dia clarear Eu tenho uma picape Ela é toda turbinada Quando liga o som Chega e estremece o chão Eu ando na cidade Curtindo o dia inteiro Eu sou um automotivo Ela é a sensação Eu tenho uma picape Ela é toda turbinada Quando liga o som Chega e estremece o chão Eu ando na cidade Curtindo o dia inteiro Eu sou um automotivo Ela é a sensação E joga a mão pra lá E joga a mão pra cá Chama no piseiro Que a galera quer dançar E joga a mão pra lá E joga a mão pra cá No swing da minha banda Até o dia clarear E joga a mão pra lá Vida, vida, vida Chama no piseiro Que a galera quer dançar E joga a mão pra lá E joga a mão pra cá Chama o JP Ai papai O Sérgio vai bater no seu paredão Bora, mão na do piseiro Seu parceiro quer cedo, né? Camilo, tamo junto a parte Seu menino diferente E não confunda, não Esse é o valor da pisadinha, bebê Quem sai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu decido Que vou te esquecer E fala que me ama Que é pra me prender Se você sentisse Amor o tanto Que sabe fazer Se me der esse amor O tanto Que me dá pra ver Mas você vem mais E eu querendo algo mais Você fica milu Milu Me iludindo E eu fico nu Fico nu Pacaindo Você fica milu Milu Me iludindo E eu fico nu Fico nu Pacaindo Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Só que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu decido Que vou te esquecer Você fala que me ama Que é pra me prender Se você sentisse Amor o tanto Que sabe fazer Se me der esse amor O tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Você fica milu Milu Tô me iludindo E eu fico nu Fico nu Pacaindo Você fica milu Milu Tô me iludindo E eu fico nu Fico nu Pacaindo Se você sentisse Amor o tanto Que sabe fazer Se me der esse amor Do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Você fica milu 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 Tô me iludindo E eu fico nu Fico nu Pacaindo Você fica milu Milu Tô me iludindo E eu fico nu Fico nu Pacaindo Você fica milu 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 Tô me iludindo E eu fico nu Fico nu Pacaindo Você fica milu 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 Tô me iludindo E eu fico nu Fico nu Fico nu Pacaindo Tô me iludindo 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 E eu fico nu Tô me iludindo 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 Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo Bebê Volta comigo Bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Que sentimento é esse menino? É pisadinha do luxo, olha a banda, insta vídeo Eu nem preciso ser vidente pra saber o que te faz chorar Eu nem preciso ser inteligente pra saber o que cê veio me buscar O amante deixa o coração fora do quarto, mas esse casar aí eu não dei conta Porque foi misturar o sentimento com o prazer em cima de uma cama redonda Vai me usando que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitado até você me amar Vai me usando que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitado até você me amar E nem preciso ser vidente pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente pra saber o que cê veio me buscar O amante deixa o coração fora do quarto, mas esse casar aí eu não dei conta Porque foi misturar o sentimento com o prazer em cima de uma cama redonda Vai me usando que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitado até você me amar Vai me usando que eu deixo, que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitado até você me amar Bora paredão do culpado e paredão das trilhas do Maranhão Estourou vai Bora rupiando o cois Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer Gabriel Freitas, aumenta o paredão Mas tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir E pra gente fazer um plano Tá ligado, Gabriel Freitas, aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada em cima do meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabo, sequenciado, toma, toma, sequenciado, papo, papo De quatro, eu jogo rabo, sequenciado, toma, toma, sequenciado, papo, papo Mas tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir E pra gente fazer um plano Tá ligado, Gabriel Freitas, aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada em cima do meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabo, sequenciado, toma, toma, sequenciado, papo, papo De quatro, eu jogo rabo, sequenciado, toma, toma, sequenciado, papo, papo Gabriel Freitas falando de amor Ei, brother, você vai enrolar ela até quando? Se tem sorte Ela não viu, só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha O que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Ei, brother Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? E tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha O que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Atrasando os planos do casório Do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.